E aí, família? Estavam conhecendo esse mapa? É, meu queridão! Estou aqui, Corujinha, Ruvim Cores, pra mostrar pra vocês um dos mods mais cobiçados de sobrevivência no Apocalipse Lumbi. Sim, senhoras e senhores. Mod de Guerra Mundial Z. Mano, vocês imploravam, choravam de joelhos pra mim, falando que queria um mod pra jogar comigo de vocês. E cá estou eu pra realizar esse sonho tão pedido, tão sonhado de vocês sonhadores. Então, deixa o like aí embaixo que é muito importante, porque o Corujinha tá aqui pra mostrar com detalhes o mod de Guerra Mundial Z. Uala, galera! Filmeza tranquilo? Eu sou o Corujinha, sejam muito mais muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo. E esse aqui é o vídeo mais pedido por vocês. Então, deixa o like aí embaixo que é muito importante, porque eu dou um trabalho desgraçado pra me reunir todos os mods que estavam na série e deixar em perfeitas condições pra vocês jogarem com o amiguinho de vocês, entendeu? Então, deixa o like pro Corujinha ficar feliz, entendeu? Porque dá muito trabalho. Eu já vou avisando pra vocês que nem tem como eu mostrar o mod inteiro, tipo assim, 100% do mod. Eu vou deixar pra download aí na descrição pra vocês fuçarem e aproveitarem 100% do mod, porque, tipo assim, ele é gigantesco. Ele é muito grande, vocês não têm noção. Eu vou mostrar, tipo assim, 0,00001% do mod, porque o bagulho é muito louco. Família, só pra vocês terem uma ideia, a gente já começa com esse canhão, esse tanque caminhão de guerra blindado contra infectados. Olha a rodona e a potência desse bicho. É monstruoso. Fala se não é. Se eu não me engano, a gente usou ele na série algumas vezes. E você que não assistiu, ô, meu queridinho, a série Guerra Mundial Z, depois clica aí no card e vai lá assistir, porque a série é maravilhosa, vocês não têm noção. Eu acho que é a série que eu mais amei gravar. Todo mundo amou. A série explodiu. Foi uma das séries mais incríveis que eu já participei. Foi maravilhoso. Compensa muito. Tem a playlist aí no canal, bonitinho com todos os vídeos, todos os episódios. A série terminou bonitinha e provavelmente teremos uma possível segunda temporada. Não sei, tá? Quem sabe. Mas ok. Vamos mostrar aqui um pouco pra vocês dos veículos que a gente usou na série. Esse aqui é um caminhão tanque blindado. A gente usou muito contra infectados e pra levar as tropas. Porque pra quem não sabe, a gente vou já adiantando pra você que não assistiu, a gente tinha equipes, exércitos, contra os inimigos. Mano, e tipo assim, a gente levava a tropa atrás desses caminhões assim, ó, que eram bem altos, porque os zumbis não eram zumbis comuns, mano. Os zumbis, eles corriam e pulavam, mano. Os bichos eram doidos, entendeu? Então a gente tinha que ter um caminhão, um veículo bem forte e blindado pra voltar com esses bichos aí porque os bichos eram poderosos. E a gente também tem um caminhão, um caminhão não, uma caminhonete do apocalipse que meio que saia matando tudo. Tá vendo essas garras aqui, ó? Então, a gente ia passando no meio das hordas de infectados e ia matando tudo, fi. O bagulho é poderoso. E esse aqui, eu acho que a gente nem chegou a mostrar na série pra vocês. Isso aqui é novidade. Mas tava lá em algum lugar. Eu só não sei se a gente mostrou em algum episódio. Mas, mano, esse carro aqui é muito louco, mano. Porque a gente consegue passar no meio das hordas dos zumbis sem tomar dano, sem morrer. Porque ele é muito alto e ele tem meio que essas garras. É um carro-aranha, vamos dizer assim. É um robô-aranha, mano. Porque o bagulho é muito louco. Olha que doido as garras dele. Depois eu vou funcionar ali pra vocês verem como que ele anda. É um negócio muito da hora. E aqui nessas caixonas, a gente tem aqui algumas armas. Eu já até selecionei algumas armas aqui pra vocês, que é as armas que eu mais gosto aqui no mod. E uma delas eu nunca mostrei pra vocês na série, que é essa arma alienígena que tinha ela escondida em algum lugar. Também não mostrei pra vocês na série. E também essa caixona onde ficam os infectados mais fortes, os parasitas mais bizarros da série Guerra Mundial Z. Mano, aqui fica os mais potentes. Tem uns aqui que a gente nunca chegou a ver, mas também tava na série. Mas é o seguinte, família. Eu vou pegar aqui essas armas bonitinhas e deixar certinha configurada e armada. Vou colocar isso aqui em primeiro lugar. esse aqui em segundo, perfeito. Tem uma arma, que é uma arma alienígena, que, mano, vocês não tão ligados, galera. O negócio é muito doido. Não, calma aí. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar um infectado bem top aqui, o mais forte de todos. Se eu não me engano, é esse aqui, o mais forte. Ele é meio que um infectado Kraken. Ele é um parasita gigante que sai voando, mano. Ele tem uns tentáculos. Mano, só mostrando. O bagulho parece que saiu do inferno. Olha, eu vou colocar ele aqui pra vocês em 3, 2, 1 e... Uff! É, peraí, tem que estar no dificult, né? Ok, coloquei no dificult e... Uff! Mano, olha esse infectado. Ele parece um Kraken gigante, parasita. Ele tem esses tentáculos aqui que quando a gente vai atirando nele, os tentáculos vão caindo. Só que esses tentáculos, eles infectam o lugar. Ou seja, ele vai soltando um monte de infectado e vai meio que soltando mão de horda de zumbi e o bagulho fica muito louco. Mas ok, eu acho que essa arma aqui ela é capaz de derrotar esse Kraken. E dá bem que a gente nunca achou esse bicho na série porque a gente ia acabar morrendo, mano. Porque a gente não tinha uma arma suficiente pra matar esse bichão. Apesar que a gente até tem... Deixa eu pegar aqui. Eu acho que uma das armas que a gente tinha lá na série eu acho que a gente conseguiria matar esse bichão que é esse lança-missil, galera. Olha o tamanho desse canhão. Olha isso aqui, família. O bagulho e lança-teio de uma vez. O bagulho é muito louco. Eu vou pegar aqui a munição dele. Ele é um Rocket e um Foguete 202 M202 aqui. Se eu não me engano é esse aqui mesmo. Eu vou recarregar o bichão. Olha isso, família. Olha que da hora. Mano, o negócio é muito da hora. Muito louco. Tá bom. Cadê o bichão? Eu quero testar nele. Acho que ele já fugiu na verdade, né? Meteu o pé. Então pera. Vou colocar aqui o Kraken. Opa, tô ouvindo o barulho dele. Ele tá por aqui sim, família. Deixa eu te dar uma olhada. Não, acho que ele não tá, galera. Tá, eu vou ter que colocar ele aqui pra gente tentar matar ele com o Foguetão. Ó, coloquei no chão. Ok. Vamos ver se esse Foguete é páreo pra matar esse bicho. Mirei, atirei. Mano, é, mas só arrancou um tentáculo. Ok, já era o esperado. Vamos tentar mais uma vez. Meu Deus do céu, joga o bicho muito longe, cara. Mais um. Nossa Senhora! Eu acho que mais um mata, hein? Vamos ver? Não. Ok, vamos finalizar ele com a arma alienígena. Vamos ver. Aí, finalizamos. Mano, olha que bagulho doido, galerinha. Olha isso aqui. Ele meio que solta esses tentáculos. E tá vendo que tá saindo essa fumaça? Então, isso aqui é como se fosse um vírus que meio que vai infectando o local onde cai. E é por isso que ele é chamado de parasita, entendeu? Ok, eu acho que a gente tem um jeito de matar esses tentáculos também. Quer ver? Deixa eu recargar essa arma sem contar que essa arma aqui é maravilhosa, né? Dá uma olhada nisso aqui. Meu Deus do céu, eu achei a coisa linda nessa série. Ok, vamos ver se a gente consegue matar. Ah, sim, a gente consegue. Deixa eu finalizar ela. Peraí. Ok, finalizar com essa aqui também. Peraí. Ó, tá vendo? Tá vendo? Olha que saiu do tentáculo. Saiu meio que essa larva. Olha que bizarro. Ok. Olha aí, tá vendo? Tá saindo. Olha isso, galera. Olha isso aqui. E é exatamente isso aqui que bota o ovo do infectado. Que bizarro, cara. Olha isso, saiu um monte. Tem um monte aqui no chão. Que isso, mano, é muito nojento, família. É muito nojento. Credo, cara. Mas ok, vamos testar aqui mais algumas armas. Com certeza, a arma que eu mais gostei foi esse rocket aqui, mano. Esse foguetão, muito da hora. Vamos ver, vamos pegar mais um infectado topzão aqui, que eu quero agora testar os carros. Eu falei pra vocês que os carros, a gente consegue meio que atropelar os infectados. E sim, tem como. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês. Não se afobem. Peraí, galerinha. Vou pegar aqui um infectado top. Eu acho que esse aqui, se eu não me engano, é um demogorgon zumbi. É, a gente tem um demogorgon zumbi aqui, família. Eu vou colocar aqui, no chão. Não é exatamente um demogorgon zumbi, mas é bem parecido. E é muito bizarro. Olha esse parasita, família. Olha a bocona dele que escrota. Olha isso aqui. Olha os dentes dele. Mano, é muito da hora. Caraca, se eu não me engano, ele apareceu na série em algum episódio. Dá uma procurada aí, que ela apareceu, e a gente batalhou com esse bicho, e se eu não me engano, foi perto do cemitério que tem aqui na cidade. Mano, foi muito louco. A gente ficou biz... Ele, tipo, esse bicho, ele sai quebrando tudo, e é por isso que a gente ficou assustado na série. Porque ele entrava nas casas, e iam quebrando paredes, ele ia quebrando e explodindo. O bicho é bizarro. Resumindo, é isso aí. Tá, vamos ver se a gente consegue atropelar esse bicho com esse caminhãozão aqui. Vamos ver, deixa eu montar aqui. Ok. Vou ligar o motor. Ok. O caminhão já tá funcionando, e vamos ver se a gente consegue atropelar esse bichão com esse caminhão. Vamos lá. Chegar mais, meu queridão. Mano, é muito louco esse caminhão, meu Deus do céu. Vamos ver. Olha isso, a gente consegue. Só que ele tá cuspindo. Tá vendo isso, galera? Tá vendo que tá saindo dele? Isso aí é meio que uma... como se fosse uma gosma, que vai infectando o chão também. E essa gosma meio que vai botando ovos. Tá vendo, ó? Onde ele cuspiu a gosma meio que deixou a terra toda cheia de gosma. Não sei, mano. É tipo um monte de parasita que fica grudado na terra e vai nascendo umas plantas, uns parasitas bizarros e vai saindo um monte de infectado delas. É meio difícil de explicar. É só assistindo a série mesmo. É um negócio muito nojento. Tá, vamos ver se a gente consegue matar esse bichão com o caminhão. Vamos ver. Chega aí, meu querido. Vai morrer. Tá, é meio complicado, né? Porque ele se prendeu ali no ônibus, mas ok. Tá, calma aí. Deixa eu te dar uma ré aqui? Não, será que eu fugir não, meu querido? Será que eu fugir não? Calma que eu tô dando uma rézinha. Com cuidado. Ok, parou. Acelerou. Mudou a marcha e partiu. Bora lá. Vamos ver se a gente consegue matar ele. Aí, calma. Mano, é meio complicado, né? Porque ele sai andando, mas ok. Pera. Calma aí que eu já matei os bichos. Aí. Eita, treula. Olha lá, tá vendo? Ele tá botando ovos, família. Ele tá botando ovos. Olha isso, que bizarro, cara. Calma aí. Deixa eu tentar ficar em cima dele. Aí. Calma, calma, calma. Não tá dando muito certo, mas ok. Tá, vamos testar aquele próximo carro ali, que é um dos carros mais incríveis que eu já vi. E eu acho que eu não usei ele na série. Deixa eu desligar aqui o motorzão desse carro, desse caminhão. Vamos sair dele. E vamos ver se a gente consegue pilotar isso aqui também. Calma, deixa eu cuspir essas pedras pro lado. Montar nessa caminhonete. Ih, ela tá sem banco. Calma aí que a gente tem que montar os bancos, família. Isso aqui era uma coisa legal, porque meio que quando a gente achava os carros, às vezes vinham peças faltando, como motor, rodas, bancos, volante. Então a gente tinha que meio que fabricar, ou tentar encontrar as peças. Então dificultava muito a sobrevivência. Cadê? Eu acho que os bancos, eles vão ficar aqui, ó. É, é isso aqui mesmo. Vamos pegar esse, que eu acho que combina mais com ele. Olha que da hora. Colocamos os bancos, ok. E agora a gente consegue montar, ligar o motor, sem contar que ele também tem luzes, tá? Eu vou colocar de noite pra vocês terem uma noção que bagulho da hora. Calma aí, é barra time set night, família. Pera aí. Night. Ok. Aí, pronto, tá de noite. Se a gente vir aqui e ligar as luzes, o caminhão também liga. Olha o tamanho, é a força desse farolente, mano. Olha isso aqui. Não tem nem como ver direito, mano, de tão claro que fica o acampamento. Olha aquilo. É muito louco, mano. Olha isso que da hora. Pelo amor de Deus. Vamos ligar o motorzão dele aqui? Tá, vamos ligar. Ligando. Ok. Caminhonete tá ligada. E agora vamos dar uma rézinha aqui. Calma aí. Vou tentar encontrar esse infectado. Calma. Tem que desligar as luzes, porque não tem nem como ver com ela. Ok. Perfeito. Desliguei. Agora vamos procurar esse bicho. Acho que a gente passou pelas folhas, não tem? Tem, tem. Ele destrói as folhas. Calma. Mano, ele destrói tudo, na verdade. Vai quebrando tudo pela frente. Ó. Você é doido, filho. Ele passa por tudo, ó. Nossa senhora. Calma, vamos dar uma rézinha aqui. Cadê o infectado? O infectado ali, acho que ele saiu correndo, mas tudo bem. Pelo menos a gente... Ai! Meu Deus! Tô capotando o carro. Ai! O que eu fiz? Meu Deus do céu, galera. O que eu fiz com a caminhonete? Olha isso aqui, família. Capotei ela. Meu Deus do céu. Mas ok, a gente conseguiu testar ela. Vocês viram que é um bagulho muito doido. Ok, mas a gente conseguiu testar ela. Vocês viram que é muito legal dirigir essa caminhonete. E agora a gente vai testar a caminhonete aranha, que é o meu carro favorito e eu não consegui usar na série, infelizmente. Ela também consegue acender as luzes, tá? Fica mó bonitinho. Calma aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui do lado de fora. É uma luz mais fraca, né? Tem como ver a frente, pelo menos. Não é que nem aquele lá que ilumina e não dá nem pra ver nada. Esse aqui tem como ver. E fica mó bonitinho, olha isso. Tudo aceso. Que da hora. Ok, vamos tentar ligar o motorzão dela agora. Vamos ver. Olha isso. Já começou a andar, galera. Olha que doideira. Olha isso aqui. Olha como ela anda, galera. Olha as garras dela. Nossa, é muito louco, família. Meu Deus do céu. Calma. Vamos dar uma resinha. Pera aí. Ok. Perfeito. E... Pra frente. Vamos lá. Andando. Olha isso, família. Olha que da hora. E se eu não me engano, a gente também consegue passar pelos rios, porque ela é muito alta. Vamos ver se a gente tem essa... Vamos ver se a gente... Vamos ver se a gente tem essa possibilidade. Calma aí. Vamos descer aqui. Descendindo com cuidado. E eu acho que ela consegue sim. Quer ver? Só tem que dar uma resinha aqui. Ok. Dê a ré. Agora vamos pra frente. Vamos ver se ela consegue passar pelo rio. Eu acho que consegue, hein? Ó! Consegue. Consegue. Galera, ela consegue passar pelo rio. Olha que doideira. Meu Deus do céu. E ela quebra tudo também. Olha... Ai, meu Deus. É, tirando o fato de que ela explode, tudo bem. E caraca, olha lá em cima. Tem um Kraken lá em cima ainda. Meu Deus do céu. Caraca. Ok, né, família? Resumindo, esse é o mod mais incrível de Apocalipse Zumbi. A gente tem muita arma aqui pra testar, mas como é muita coisa, eu vou deixar pra todos vocês testarem com seus amigos, porque é gigante. Se eu fosse mostrar todos os itens que o mod oferece, eu ia ficar aqui dois dias. Eu juro pra vocês. Mas tem muita coisa legal, ó. Tem infectado pra caramba. mostrar pra vocês aqui uns infectados. Tem muita coisa louca, ó. Vou pegar aqui um nas mãos. Aí é bonitinho. Vou colocar aqui só pra vocês terem uma ideia. O bagulho é muito louco. Os bichos... Olha isso. Olha essa gosma. É muito... Nossa, mano, é muito bizarro. Olha isso aqui. Mano, tem muita coisa da hora pra vocês jogarem e sobreviverem com os amigos de vocês. Resumindo, o mod tá aí na descrição. Aproveita, joga, deixa o like aí no vídeo pra deixar a Corujinha bem feliz. Ok? Se inscreveu no canal, se inscreveu no canal do sininho que é mais importante ainda. E aproveitem o mod. Ok? Agora o Corujinha vai ser legal. E vai dar um tchau e... Falou! Ai! Uhul!